O que é o Estado da Pessoa com Deficiência? Não se fala mais em interdição no Brasil. Hoje a curatela não visa restringir a capacidade das pessoas. Ela visa promover direitos fundamentais da pessoa. As pessoas serão curateladas em situações excepcionalíssimas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando essas pessoas forem curateladas em casos extremamente raros e perfeitamente justificados, essa curatela será de incapacidade relativa. Nunca será uma incapacidade absoluta porque o ser humano, a pessoa, ela não pode ser neutralizada pela uma norma. Ou seja, nenhum juiz de direito em abstrato pode dizer que alguém é uma pessoa plenamente incapaz porque isso seria uma forma de coisificar o ser humano. Então ela será relativamente incapaz e essa curatela será uma curatela adequada às necessidades dessa pessoa para protegê-la e promover as suas situações existenciais. Terceiro ponto para continuar. Quando houver essa curatela excepcional, na medida possível, que ela se restringe às questões econômicas dessa pessoa, que ela seja auxiliada para decisões financeiras, mas não substituída em termos das suas decisões existenciais. Com relação à sua intimidade, à sua integridade corporal, decisões relativas à sua sexualidade, autonomia reprodutiva, ela continua sendo senhora da sua própria biografia, titular de sua própria vida. Isso também não muda. Quarto ponto, aquelas pessoas que eventualmente elas tenham alguma dificuldade de se autodeterminar, mas elas possam de alguma maneira ainda manter um certo grau de autodeterminação, elas tenham tomado de decisão apoiada como um caminho para que elas persistam em sua capacidade plena, mas sejam auxiliadas, sejam coadjuvadas por pessoas que deem a ela uma maior convicção e crença para a prática de atos do dia a dia, sejam atos existenciais, sejam atos patrimoniais. Então, somando a Convenção de Nova Iorque com essa lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos um longo caminho pela frente de efetivação dessas normas e criação de políticas públicas que façam que essas pessoas, elas realmente consigam se ver livre de discriminação e possam ter acessibilidade à saúde, educação e sejam consideradas em sua vida de acordo com as suas diferenças. Existem sim uma sociedade onde haja tolerância, alteridade e que as pessoas, elas possam conviver dentro dessa diversidade natural. É isso.